São João de Ávila, Doutor da Igreja e o Santo Amigo dos Santos São João de Ávila viveu no século XVI. Profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, era dotado de um ardente espírito missionário. Ele soube penetrar com singular profundidade os mistérios da redenção operada por Cristo para a humanidade. Homem de Deus, uniu a oração constante à ação apostólica. Dedicou-se à pregação e incrementando a prática dos sacramentos, concentrando seus esforços na melhoria da formação dos candidatos ao sacerdócio, religiosos e leigos, em vista de uma frutífera reforma da Igreja. Assim resumiu o Papa Bento XVI, esta rica figura exemplar de sacerdote ao proclamá-lo, Doutor da Igreja, no dia 7 de outubro de 2012, junto com a mística alemã, Sante Eudegarda de Bingen. João de Ávila, místico escritor, amigo e conselheiro dos grandes santos espanhóis de seus contemporâneos, foi sem dúvida um sacerdote muito estimado na Espanha de seu tempo. João nasceu em 6 de janeiro de 1499, em Almodovar del Campo, Espanha, 100 quilômetros ao sul de Toledo. Sua família, de condições confortáveis, era de origem judaica. Enviado para a Universidade de Salamanca para estudar direito, porém, não se sentiu inclinado para esse tipo de estudo, e voltando para casa, passou três anos em oração e penitência. Um franciscano aconselhou a estudar filosofia e teologia, como o fez em Alcalá, entre 1520 e 1526, sob a orientação de Domênico de Soto. Nesse intervalo, ficou órfão, e ordenado sacerdote em 1525, doou grande parte de sua herança aos pobres, e celebrou sua primeira missa na igreja onde seus pais foram sepultados. Exímio pregador, gostaria de ir como missionário ao México. A partir de 1554 seu corpo foi marcado pela doença, mas apesar disso continuou seu apostolado até sua morte, em 10 de maio de 1569. João de Ávila constitui um modelo na implementação da Reforma Católica na Espanha. Sacerdote laico, portanto não pertencente a nenhuma ordem religiosa, teve, no entanto, papel decisivo no desenvolvimento e difusão dos jesuítas, como amigo de Santo Inácio de Loyola, apoiou Santa Teresa de Ávila em sua grande obra de reforma na Ordem Carmelita, e São João de Deus, na fundação dos Fatebene Fratelli. João de Ávila insiste na unicidade do caminho traçado por Cristo, válido para todos, Cristo nos diz que, se quisermos nos unir a Ele, devemos percorrer o caminho que Ele percorreu. Certamente não é correto dizer que o Filho de Deus, teria andado nos caminhos da vergonha, enquanto os filhos do homem, andam nos caminhos da honra mundana. Ele também eleva orações para que seu correspondente possa provar, que tesouros escondidos Deus nos concede em provações das quais o mundo só pensa em fugir. Da mesma forma, sublinha como aqueles que imaginam obter a santidade, por meio de sua sabedoria e força se encontrarão, depois de muitas tribulações, privações e grandes esforços, longe de possuí-la, e isso na proporção de sua certeza de tê-la obtido com suas próprias forças. Depois de um longo esquecimento, um discreto interesse por ele reacendeu-se com a sua beatificação a 4 de abril de 1894, sob o pontificado do Papa Leão XIII, com a proclamação como padroeiro do clero diocesano espanhol, feita pelo venerável Pio XII, e sobretudo com a sua canonização, que ocorreu em 31 de maio de 1970 pelo Papa Paulo VI. Inscrevendo-o assim no registro dos santos, quis propor um modelo válido e atual de sacerdote, que vivesse numa época de reformas e discussões conciliares, como a que estamos a viver, em que o próprio sacerdócio sofre uma profunda crise, uma crise de identidade, quase como se a natureza e a missão do padre, não tivessem agora razões suficientes para justificar a sua presença, numa sociedade desconsagrada, e secularizada como a nossa. Assim afirmou o Papa Montini na humilha de sua canonização, dando à igreja peregrina na terra, um novo e poderoso intercessor, um sábio e providente mestre da vida espiritual, exemplar renovador da vida eclesiástica e dos costumes cristãos. Oração a São João de Ávila Senhor Deus Todo-Poderoso, que dentre teus fiéis escolheste São João de Ávila para manifestar aos seus irmãos o caminho que conduz a ti, concede-nos que seu exemplo nos ajude a seguir a Jesus Cristo, nosso Mestre, para que consigamos assim alcançar um dia, junto com nossos irmãos, a glória de teu reino eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, Amém. São João de Ávila, rogai por nós. Fique na paz de Cristo.